Irritabilidade, rispidez, discussões, tudo isso são coisas que a gente anda presenciando por aí com mais frequência nos últimos tempos. E essas situações ocorrem em lugares comuns, como escolas, empresas, supermercados, enfim. Estamos falando da tal intolerância humana. Coisas banais que dava para se resolver numa boa, de repente mudar o temporal. E aí o senhor imagina que naquele momento as pessoas realmente estão descontroladas, elas não conseguem se dar conta da situação? Eu acho que é por causa do sistema, como a gente vive hoje a vida, né? Muita violência, tudo é baseado nisso aí, para poder estar sem intolerância toda. O povo hoje está muito nervoso. E aí o que o senhor imagina que naquela hora que eles estão intolerantes, assim, gritando, eles estão bem chateados, O senhor imagina que eles estão pensando no quê? Às vezes é problema familiar, né? Problemas financeiros. Isso tudo causa muito estresse. E aí o senhor tem se deparado com essas situações onde? No trabalho, no trânsito? No trânsito, principalmente, né? O povo muito estressado, apressado, não tem nada de paciência. E no trabalho também, né? Às vezes o estresse no trabalho influi muito na vida. No dicionário, intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. A intolerância humana, em termos comuns, nós poderíamos dizer que é uma falta de respeito com a opinião, O credo, ou a fé, ou o tempo do outro. Talvez fosse também apropriado dizer que é a falta de compreensão da diferença do outro. A intolerância tem atingido muitas pessoas com idades, culturas e condição social diferentes. Em qualquer que esteja a situação, o fator emocional se torna primário, porque ele faz a diferença entre intolerância e discordância respeitosa. A exemplo disso, temos a constante falta de gentileza no trânsito. Então, a intolerância tem muito a ver, sim, com o contexto, com o ambiente onde você se forma, com as ideias que você recebe, com a forma como você é educado. Assim como o tratamento poderia ser também dito como uma certa reeducação da forma como se vê e se pensa o outro. Em toda parte. Eu acho que todo mundo está meio cansado, né? E você acha que isso se atribui a quê, Andrés? Ao capitalismo. Não é por nada, não, mas é tudo culpa do capitalismo. O sistema que a gente vive é um sistema de exploração. Então, a classe trabalhadora, a população, está sempre exausta, está cansada, não aguenta mais trabalhar, estudar. Tudo isso para ter um mínimo. E olha lá, porque a gente sabe que vive num país que tem níveis de insegurança alimentar, de moradia altíssimos. Então, muita gente não sabe nem se a próxima refeição é garantida. Então, é difícil. Vivemos tempos de transição e avanço tecnológico, em que presenciamos grandes mudanças de valores e, principalmente, de comportamento. Eu penso assim, redes sociais, ansiedade e que elas estão querendo viver o amanhã. Elas não estão focando no hoje. Você, por exemplo, já se viu numa situação de dizer, eu estou intolerante, eu estou irritada hoje? Todos os dias, praticamente. Porque lidar com o ser humano não é fácil. Eu tiro por mim mesmo. Tem dia que nem eu me suporto. Como enfermeira, durante o trabalho, tanto você sofre, como às vezes é provocada ficar também irritada. Isso. Sendo que eu respiro e penso que foi a profissão que eu escolhi, gosto do que faço. E também eu me coloco no lugar da outra pessoa. Porque quando você está doente, você fica aborrecida, se é um parente seu, você quer o melhor naquele momento. Então, sempre me posiciono no lugar da pessoa. É interessante observar que a intolerância, meio que ela, às vezes, se confunde um pouco com o estresse, com a raiva, com a ira. E eu acredito que elas andam um pouco juntas nesse contexto. Mas eu diria que a intolerância nos grupos se dá principalmente quando se lida com o diferente. Com aquilo que é diferente no outro. E aí parte a necessidade, às vezes, narcísica da pessoa de querer que o outro seja igual a ela. Quando o outro não é igual, ela faz esse estranhamento e, às vezes, não quer aceitar a diferença do outro. E aí você vê, na religião, quando os diferentes se tornam uma espécie de ameaça. Porque só vale, só é bom, só é certo o que é a lei do grupo que se participa. Usando o termo da psicologia, o endogrupo, o que é endo, é certo. O exogrupo, que é do outro, não serve, é errado, tem que matar, tem que excluir. Só serve o que é desse grupo. E eu acredito que isso se ramifica para a religião, para a política, para o futebol. E até para grupos de amigos ou microgrupos também. Às vezes, tem pessoas que levam isso para a família. Só a sua família que presta, nem uma outra mais. Pessoas intolerantes têm relacionamentos difíceis. Estão sempre criando situações conflituosas, de ofensas, agressivas e perigosas, tá? É importante não aceitar esse tipo de convívio e saber se retirar desse tipo de situação. E numa situação de uma pessoa muito intolerante, irritada, assim, descontrolada, o que é que a gente tem que fazer, na sua opinião? É, primeiro, manter a calma, né? Porque senão vai ficar doido e estressado. Eu diria que pudesse parar ali um pouco, respirar, talvez, numa hora dessa ajuda. Se ela estiver acompanhada com alguém, ela pudesse falar um pouco disso. Porque na fala há um... Eu gosto muito da fala de Freud, pai da psicanálise, quando ele diz que na fala há um escoamento da angústia, da ira, quando você consegue colocar na palavra aquilo que não está conseguindo ser gerido mentalmente. Então, talvez um momento ali seria falar. Tchau, 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 tchau.